Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa, o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos conversar sobre a redução na incidência de casos de AIDS entre 2009 e 2010 no Brasil. Além disso, o diretor vai falar também sobre o teste rápido para sífilis, que será feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, já a partir do ano que vem, 2012. Bom, vamos começar e nós teremos a participação de radialistas de todo o Brasil que estarão conosco durante o programa Brasil em Pauta. Diretor, vamos conversar, conversando sobre os dados divulgados no último boletim epidemiológico da AIDS, elaborado exatamente pelo seu departamento, que mostram que houve um aumento, apesar de se propagar muito essa questão da redução, em princípio houve um aumento de 10,1% no número de casos de AIDS entre jovens gays de 15 a 24 anos. Por que a epidemia vem crescendo entre esse público? Essa é uma achada importante, porque o papel dessas buscas é exatamente nos fazer investir mais em populações que têm mais vulnerabilidade. O jovem, quase por definição, por razões de acesso fácil à informação, que poderia contra-argumentar o ponto que eles estão mais expostos, mas, por outro lado, têm acesso maior também ao sexo mais precoce, a um número maior de parceiros, a uma propaganda constante na rádio e na televisão sobre sexo, do ponto de vista mais, tanto do ponto de vista direto quanto do sutil, então realmente aumenta a exposição HIV. Por que mais em jovens gays? Tem várias razões. Uma delas, provavelmente, se nós olharmos, e tanto você quanto eu, que vivemos parcialmente o quadro mais grave da AIDS há muitos anos atrás, isso não se vê mais. Aparentemente, se não fosse essa história, talvez essa campanha desse ano, no primeiro de dezembro, na luta contra e nos carnavais, a gente tem muito pouca exposição à mídia. A mídia pouco nos chama, isso é uma coisa, até vou te pedir, uma rádio importante como a sua, que nós venhamos cá mais frequentemente para dizer que a AIDS não acabou, a AIDS está por aí. E a outra coisa é que, por razões até fisiológicas, o sexo anal, principalmente, tem muito mais facilidade da infecção. Então, realmente, parcialmente, é essa história do tempo, da facilidade, apesar da informação, como eu falei, tem no imaginário popular que a AIDS está resolvida no país, esse êxito aparente do sistema de saúde brasileiro, que é tudo o SUS, traz um pouco disso como explicação. E o que se pretende fazer a respeito, além das campanhas, como o senhor bem colocou? Quer dizer, o departamento, o ministério em si, não vive só a base de campanha, né? É, a ideia, eu tenho parafraseado muito o presidente Lula, que gostava de metáfora futebolística, a campanha é levantar a bola, para a gente jogar durante o ano inteiro. E o departamento da Secretaria de Vigilância e Saúde, ele tem um programa intenso durante o ano todo, tem um plano de enfrentamento de HIV e AIDS entre HSH, travestis e homens fazem sexo com homens, para manter essa história o mais aberto possível frente à população. E você pode me perguntar, mas eu vou responder ainda nesse ponto, que o primeiro ponto é a informação, né? Isso nós estamos fazendo aqui, quer dizer, contar para todas as pessoas que a AIDS está aí, que a infecção está aí, que o risco existe, isso é necessário, mas não é suficiente. O segundo ponto é se nós falamos que há risco, nós estamos falando de usar preservativo. Então, tem de ter preservativo disponível. E o Brasil, o governo brasileiro, é o maior comprador de preservativos do mundo. 400 milhões de preservativos são distribuídos anualmente, sendo 100 milhões deles fabricados aqui no Brasil, vindo do Amazonas, na reserva Chico Mendes, no Chapuri. Quer dizer, ter o acesso ao insumo também é condição necessária, mas também não é suficiente. O terceiro ponto, que talvez seja o mais importante, é colocar a discussão da sexualidade, em situações diferentes das que a gente vê na televisão. Na televisão, na verdade, não tem discussão, você tem programas humorísticos horrorosos falando sobre sexo, você tem propagandas, propagandas de qualquer coisa que seja, que seja de um encravado, aparece uma mulher pelada, quer dizer, são coisas que não trazem discussão da sexualidade. Então, tem outro programa interessante, que é do Ministério da Saúde e Educação, que é Saúde e Prevenção nas Escolas. Quer dizer, começar a discutir na escola, eu posso desafiar quem está nos ouvindo para perguntar quando é que vocês discutiram sobre sexualidade em qualquer dos cursos que vocês fizeram. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, três, informação, insumo e educação no senso mais amplo em relação à sexualidade. E o Ministério trabalha nessas três frentes constantemente? O tempo inteiro. E aí, como eu disse, você aproveita esses dias dessas campanhas para trazer, isso traz mesmo, realmente traz muita coisa, isso é interessante. O lado positivo da campanha é exatamente eu estar aqui, né? Estar aqui, já estive na outra televisão de vocês e tem muita coisa falando nessa época, quando de repente desaparece, né? Então, o Ministério tem um processo constante, um processo, um programa, né? Nós fazemos ações programáticas, que eu falei sobre prevenção e certamente nós vamos entrar depois, podemos deixar para depois, que é a história do diagnóstico. Depois você pode me perguntar mais sobre isso. Com certeza, falaremos sobre isso. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, de Seu Greco, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A primeira participação vem de São Paulo, da Rádio CBN, com Juliana Paiva. Bom dia, Juliana. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, doutor Dizel. Por gentileza, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse teste rápido para sífilis que o SUS vai adotar agora a partir de 2012. Juliana, muito obrigado. É uma pergunta boa, eu tinha incitado aqui a história do diagnóstico, então, passando um pouco, outra das doenças que são responsabilidade do departamento, são doenças sexualmente transmissíveis que não seja HIV, a sífilis é extremamente importante, porque a sífilis tem um diagnóstico fácil, tem um tratamento completamente eficaz, a penicilina é completamente eficaz e o Brasil ainda tem em torno de 12 mil casos de sífilis congênita por ano. Então, o grande programa desse ministério, o ministro tem dito isso frequentemente, o departamento também, é facilitar que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível durante a gravidez. Porque, se você pensar bem, o teste em si, para as pessoas que não estão grávidas, ele pode ser feito em situações normais, vamos dizer assim. Durante a gravidez, tem que ter resposta rápida, com a resposta rápida você pode diminuir isso. Então, o que o ministério fez, adquirindo o teste fabricado no país, são todos agora tudo fabricado aqui, para distribuir, principalmente, junto com o teste rápido para HIV, dentro do programa Rede Segunha. Então, a expectativa é que, para todas as grávidas do Brasil, que o Brasil hoje tem mais de 3 milhões e 300 mil gravidezes por ano, vai estar disponível tanto o teste para sífilis rápido, quanto para HIV, que certamente facilitarão, nós acabemos com essa sífilis com gente e, realmente, diminuamos o número de casos de sífilis no país. Alguma outra pergunta, Juliana? Não, só isso, queria agradecer o doutor Dirceu e a todos. Muito obrigada, um bom dia. Nós agradecemos a sua participação e agora contamos com a Rádio América de Belo Horizonte. De lá, fala Marília Prats. Salô, Marília, bom dia. Olá, bom dia também a você, Luciano, doutor Dirceu, a todos os ouvintes. Luciano, eu gostaria de perguntar para o doutor Dirceu Greco com relação aos números da AIDS. O levantamento mostra essa redução de incidência entre 2009 e 2010 aqui no Brasil, mas também relata uma preocupação que é o crescimento, a incidência dos casos entre os jovens gays. Então, eu gostaria de saber se essa campanha, esse trabalho, a partir de agora, deve priorizar principalmente a orientação, já que se são jovens que estão se contaminando mais, se esse trabalho deve ser fortalecido especialmente na base, na escola. Bom dia, Marília. Eu havia comentado isso no início e acho que é bom redundar, é importante repetir o que eu havia dito. Você tem toda a razão em todos os pontos. Essa campanha foi uma decisão muito bem discutida internamente. Nós temos um país que tem uma epidemia chamada concentrada. A população geral tem mais ou menos 0,6% de prevalência e certas populações mais vulneráveis têm uma prevalência muito maior. Entre elas são as pessoas, os homens fazem sexo com homens, os jovens gays estão incluídos entre eles, as travestis, que é um grande ponto para nós. Então, essa campanha que iniciou agora no dia 1º de dezembro, ela se estenderá até o Carnaval, quer dizer, mantendo várias atividades, discutindo sobre isso. Não sei se você viu, você deve ter visto a campanha. Ela fala sobre preconceito, que está envolvido também no aumento da vulnerabilidade. Foi um ponto que eu não havia comentado antes. E, realmente, a discussão na escola, que trouxe muita polêmica quando nós discutimos sobre isso, que era um projeto nosso, distribuição fácil de preservativos no ambiente escolar, em lugar que a gente discute antes, com a presença dos professores, com a discussão com os pais, começar a colocar cada vez mais clara a discussão sobre sexualidade. O que é exatamente sexualidade? O que é diferente da relação sexual? É diferente da doença sexualmente transmissível. Então, você tem toda a razão. Esse é um ponto que o departamento já estava fazendo como programa, e essa campanha nos ajudará muito nisso. Alguma outra pergunta, Marília? Os professores, eles serão ou já estão na avaliação do Ministério da Saúde devidamente preparados e capacitados para esse debate, para essa orientação, esse trabalho junto a esses jovens? Eu não entendi bem, o início é a escola. Os professores. Esse é um processo constante, né, Marília? Você já passou por escola, nós todos passamos, você vê, há uma troca grande, há uma mudança grande entre escolas, entre professores, e esse programa que eu havia comentado tem um nome muito claro, que chama Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um programa do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, e tem discutido isso constantemente, para, inclusive, quebrar muitos dos mitos. Um dos mitos impressionantes para mim foi quando planejamos colocar um processo de distribuição de preservativo na escola e houve alguém dizendo que com isso ia estimular o sexo. Eu falei até brincando, foi a primeira vez que ouço falar que preservativo estimula o sexo. De todo modo, nós sabemos que não é lá, naquele momento, que a presença do preservativo vai fazer qualquer modificação, a não ser melhorar a capacidade de discutir sobre aquilo, por que ele existe, para que ele serve, como é que você deve utilizar, onde é que ele deve estar presente, quando, na verdade, a maior parte do estímulo para o sexo, que eu já havia comentado e repito, que eu acho que é importante, ele acontece em espações diferentes. Ou em programas humorísticos, que de humor tem muito pouco, que sempre usa o gay, o gago, o gordo, quase sempre no modo pejorativo, ou em propagandas na televisão, ou na pior de todas, que eu acho que é novela, que as pessoas fazem, geralmente fazem três coisas na novela. Eles comem, eles conversam e eles transam. As ordens podem mudar, mas, geralmente, isso que acontece, é sem qualquer discussão maior que possa nos ajudar a colocar de maneira clara o que é sexualidade. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta. E hoje estamos entrevistando o diretor do departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, que conversa conosco aqui neste momento. Vamos à Foz do Iguaçu, com a participação da Rádio Cultura M. A pergunta é de Cida Costa. Alô, Cida, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, doutor. Minha pergunta aqui de Foz do Iguaçu é uma realidade que a gente sempre debate aqui na cidade, em eventos ligados ao assunto, que é a questão de fronteira, a nossa questão aqui de fronteira. Recebemos turistas nacionais, internacionais, a IAD Sul, que nós temos a IAD aqui em Foz do Iguaçu, caminhoneiros vindos de vários países que passam por aqui, dão entrada ao Brasil por Foz do Iguaçu, vindos pela Argentina, vindos pelo Paraguai. Então, nós estamos em uma fronteira. A minha pergunta é a seguinte, não teria que intensificar esse trabalho também na cidade de fronteira? Qual é a preocupação do governo com relação à cidade de fronteira? É uma boa pergunta também, Cida. O departamento tem um programa que foi lançado em final de julho pelo ministro, que foi com o CES-Senate e com os caminhoneiros, que é um programa interessante também, que é discutir com eles, com essa história de ficar tanto tempo fora de casa, situações de risco maior, de vulnerabilidade maior, tanto na informação, mas com a presença também do preservativo, do insumo. A fronteira sempre é problema, né? A fronteira, para vocês, o problema, claro que a Gaiviades é parte, mas é uma fronteira muito permeável, que muita coisa acontece, que é necessária a presença em todo sentido. Um país com uma fronteira seca de quase 8 mil quilômetros, nós temos dificuldades enormes. Então, nós temos que lutar cada vez mais, que cada local, e eu repito isso várias vezes, o Departamento Nacional é parte de um grande processo que envolve o Estado e o município, em cada lugar desse, tanto em Foz, nessa região sul, há muita ligação nossa com as coordenações municipais nesse sentido. Alguma outra pergunta, Cida? Tem algum trabalho para 2012 com relação às cidades de fronteira? Tem. Tem um projeto de fronteira que, inclusive, é mais ampliado, que ele envolve uma situação que o Brasil também é muito capaz nisso, que é a chamada colaboração sul-sul, ou colaboração horizontal, com os países fronteiriços. Há estímulo, há investimento, há troca de experiência, há treinamento, nesses locais, exatamente para isso. E esse processo é um processo constante. É difícil fazer em todo, como eu te falei, em todo o país, mas, na maior parte das vezes, o processo é feito de comum acordo e com a colaboração intensa das coordenações municipais deste Aids, das cidades fronteiriças. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. A EBC disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, ao vivo, via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também estará disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços. É www.ebcserviços.ebc.com.br. E agora temos a participação da Rádio Amazonas FM, direto de Manaus, Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luciano Feixa e senhoras e senhores ouvintes. Diretor, o Político Epidemiológico Aids BST 2011 revela redução na taxa de incidência de 18,8% em 2009 para 17,9% em 2010. Também revela queda nos casos relacionados à transmissão vertical, porém registra aumento de casos entre jovens gays. Eu pergunto ao senhor diretor, em um mundo que vivemos, que pode ser considerado como a era da informação, onde todos têm acesso à informação, seja via rádio, TV, jornais, tabloides, etc., qual segmento da sociedade está falhando nesta luta contra a Aids BST? Patrick, bom dia. Você foi mal dessa, do segmento que está falhando. Nós podemos discutir por nós todos. Eu tenho perguntado isso para todas as situações onde eu vi, eu sou médico, sou infectologista, trato de muito paciente. Se eu perguntar para os meus amigos, você perguntar para os seus, se eles estão em cada vez que ele está tendo uma relação sexual, se ele tem usado preservativo. É interessante, nós fizemos isso no Brasil inteiro. Entre os jovens, são os que mais usam. 60% deles utilizam o preservativo na primeira relação sexual. 60% se olhar o copo meio cheio é muito bom, mas você tem que pensar que 40% não utilizam. Quando vai ficando, chegando na idade, a sua, a minha, a do Luciano, vai diminuindo mais ainda. E tem outra coisa que é muito interessante, difícil de lidar. Porque muitas vezes a relação sexual nova começa muito bem, é uma relação importante, decidem como utilizar o preservativo, passa dois, três meses, você purifica o seu parceiro e para de utilizar, porque você acha que ele é muito bom, ele é limpo, ele é lindo, tem uma história boa, mas o passado nenhum de nós sabe, nem o presente fora da relação entre duas pessoas. Então, realmente, é muito difícil mesmo. E, mais uma vez, nós temos que colocar, introjetar para as pessoas que é necessário que cada um cuide de si. A AIDS, como a sífilis, tem uma característica muito interessante, que ela não passa de uma pessoa para outra se não for por uma relação que os dois consensuam. Eu não sei, evidentemente, eu não estou simplificando, não. Tem estupro, tem relações violentas, mas no dia a dia de duas pessoas que lidam uma com a outra, cada um tem que cuidar de si mesmo. E nós sabemos que a informação, 95% das pessoas no Brasil sabem como pega e como não pega HIV e AIDS. Mas, quando vem essa pergunta que você me fez, que eu faço para os outros, e como é que você lida com isso? Ah, já saí, esqueci a preservativa, eu bebi, entra outro problema, que é a história do uso de álcool, que muitas vezes diminui o cuidado. Então, está tudo imbricado numa dificuldade muito grande. Nós todos temos um papel. Então, uma coisa que eu tenho dito muito é que o Ministério, o Serviço Público, tem a obrigação de passar a informação de maneira correta, clara, transparente, ética, sem preconceito. Deve colocar o preservativo, que é o método mais eficaz em todo lugar, distribuição fácil, não pode pedir carteira de identidade, tem que ser fácil mesmo em cada lugar. E aí, pensar como é que as pessoas, aí tem um ponto desse lado, que a pessoa tem certeza que está cuidando de si. É a frase que pode te ajudar e nos ajudar, que hoje, relação sexual sadia, feliz, tem de ser com cuidado. Alguma outra pergunta, Patrick? Eu gostaria, sim, Luciano, que o diretor explicasse o que é você foi mal no questionamento. Gostaria que ele fosse um pouco mais claro nisso. A gente tem que ser bonzinho também agora, diretor? Não, eu forcei um pouco, porque você foi muito intenso, dizendo que as pessoas estão indo mal. Eu nem lembro mais qual foi a frase que você falou, mas acho que o importante é o seguinte, que não é que as pessoas estão falhando. Você falou assim, as pessoas estão falhando. A falha é muito difícil você colocar a culpa em falha, é nesse sentido que eu estava elaborando. É que nós temos de juntos pensar que nós precisamos de ter uma vida sexual sadia. Para que isso aconteça, cada um de nós, e foi isso que é o desafio que eu fiz para você e faço para cada um de nós, cada um de nós tem de ter sempre informação clara, tem de ter o preservativo disponível e ter a certeza que qualquer relação sexual não protegida é uma relação de risco. Então, é nesse sentido que eu havia falado. Estamos entrevistando o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. Agora, contamos com a participação da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, com Luiz Augusto Golo. Alô, Luiz Augusto, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia. Doutor Dirceu Greco, eu gostaria de continuar nessa linha do aumento da AIDS entre os homossexuais jovens. Há uma explicação, entre tantas outras, sobre isso aí, que abrange uma parte psicológica, que é a formação da personalidade e uma insegurança ou até autoestima desse público que prefere não utilizar os meios seguros de prática pessoal como preservativo por uma questão de gosto, digamos assim, de hábito, de costume, de parteiro não... Sabe, a questão de não usar a camisinha e isso vem provocando também essa concepção por parte dos casais e aí dos pares e aí a coisa fica complicada. Eu gostaria que o doutor Greco dissesse alguma coisa sobre essa questão, esse aspecto que é um aspecto mais psicológico, não é um aspecto médico, puro e simples, mas que deve ser também contemplado numa ação em nível de governo nessa área. Luiz Augusto, eu não sei se entendi bem porque o som ficou um pouco ruim durante o processo, mas vou responder baseado na parte que você comentou em relação principalmente à população gay e vamos colocar também a população travesti que estão expostos por razões as mais diversas. Uma delas, talvez tenha isso que você tenha comentado e escutei mal, que tenha a história do preconceito envolvido nisso, a dificuldade de chegar até aos locais onde a informação existe com mais intensidade, onde ele pode chegar no médico para discutir, o acolhimento pode não ter sido exatamente bem porque existe muito preconceito e ainda há discriminação com essa população. Então, nesse sentido, acho que nós todos temos um papel importante. O governo tem feito e tem estimulado que tudo que possa ser feito contra a discriminação, contra o preconceito, contra a homofobia, ele tenha sido cada vez mais estimulado para não acontecer mais. E a história das relações interpessoais, elas são muito complexas mesmo. A sexualidade humana, a história de estar juntos duas pessoas e achar que aquilo está completamente só entre dois e muitas vezes não é verdade. Então, nós temos esse papel, cada um de nós, de facilitar que essa informação esteja de maneira correta, um acesso fácil e aí tem um acesso até ao cuidado médico também. Quer dizer, se eu não tiver alguém que possa de verdade desmistificar coisas que estão na minha cabeça, eu vou ter muita dificuldade de aceitar que aquilo que está sendo me oferecido é realmente aquilo que vai me proteger. Alguma outra pergunta? Luiz Augusto Golo. Sim, eu gostaria de conversar rapidamente com o meu progresso, saindo desse âmbito da AIDS, e indo ao âmbito da sífilis, que está a televisão também, está aqui, contemplada na pauta do programa de hoje, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse diagnóstico, esse noquite do combate à sífilis, que afinal é um mal secular, um mal milenário, eu diria, né? E eu gostaria que ele falasse sobre essa novidade. Luiz, muito bom também. Você falou bem e colocou claro a sífilis até 1942, era AIDS, né? Não tinha tratamento, era transmitido sexualmente, era doença que havia muito preconceito e a partir de 1942, que a penicilina tornou-se curável. Mas não foi eliminada, talvez pelo mesmo caminho que nós estamos discutindo com HIV hoje. Quer dizer, sabemos como pega, sabemos como não pega, deve ser protegido com preservativo e a sífilis continua. E o Brasil, apesar de numericamente é pequeno a quantidade de sífilis, nós ainda temos, já falei aqui antes, quase 12 mil casos de sífilis congênia, que pode ser completamente eliminado, está no plano grande da rede Cegonha e da nossa discussão interna de facilitar, principalmente com o teste rápido, até a chave só para explicar para a população que é um teste tão eficaz quanto esse usual, que nós colhemos o sangue, vai para o laboratório e volta, o resultado é rápido, e com isso, principalmente para a sífilis, o tratamento pode ser feito imediatamente. E durante a gravidez é um ponto importantíssimo. Então, o Ministério adquiriu, adquiriu centralmente para distribuição durante o ano 2012, o suficiente para que todas as, em todas as gravidezes, esteja disponível. É um teste barato, o teste usual, está disponível na rede pública também, e isso é para dar um pulo em relação que não é só o teste rápido para a sífilis, que é o grande ponto nosso, o teste chave para HIV também é importantíssimo, e temos discutido muito para o diagnóstico também, incluir as hepatites, que também são transmitidas, parte delas pelo mesmo caminho que o HIV e a sífilis são transmitidos. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta. A NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e representa a gravação desta entrevista em sua programação, em horários alternativos. E agora temos a participação da rádio Caicó AM, de Caicó, no Rio Grande do Norte, com Sidney Silva. Alô, Sidney, bom dia. Bom dia, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A gente queria justamente perguntar com relação à questão desses números divulgados, com relação à situação aqui do Nordeste, aqui na região Nordeste, como é que se avalia esses números aqui para a região? Esses números estão altos em relação aos anos anteriores, permanecem na mesma situação, e o que é que tem sido feito para que isso mude, para que essa realidade mude aqui na região Nordeste? O Norte... Bom dia, Sidney. O Norte e o Nordeste têm tido um pequeno aumento por razões diversas também. Uma delas, talvez seja a mais otimista, é que o diagnóstico está sendo feito mais intensamente, que é muito importante. mas lembrar também que a epidemia, ela iniciou-se, ela estabeleceu-se na região Sudeste, então a implantação foi na região Sudeste, e a resposta foi mais intensa, até pelo tempo, ela começa cada vez mais a espalhar pelo país. Então, junto, como eu comentei com o outro que havia perguntado, junto com as coordenações estaduais e municipais, o Ministério tem participado intensamente com cada local desses, para facilitar. Que isso nós estamos fazendo aqui agora, que é a informação mais fácil, acesso ao preservativo, e principalmente o diagnóstico, porque, só para lembrar para todos vocês, eu acabei não comentando sobre isso, cada boletim desse que é apresentado aqui, ele fala sobre os casos de AIDS notificados nesse ano. Mas nós todos sabemos que a AIDS leva, para chegar à AIDS depois da infecção, ela leva um tempo. E como cerca de 30% do diagnóstico no país é tardio, nós estamos falando muitas vezes de situações que aconteceram 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás. Então, o nosso ponto é, olhando esse quadro agora, que é um quadro do passado, como é que nós vamos investir para o que no futuro, isso vai diminuindo gradualmente, principalmente diminuindo o número de casos novos, aí sim, de infecção pelo HIV. Mais alguma pergunta, Sidney? Não, estamos satisfeitos, Luciano. Muito obrigado pela participação, e agora temos a Rádio FM Monte Roraima, de Boa Vista, em Roraima, com Eveline Paixão. Alô, Eveline, bom dia. Olá, bom dia. Primeiro, bom dia também ao Luciano Seixas, bom dia de Seus Brito. Em primeiro lugar, quero parabenizar essa iniciativa, feita pela rádio também, de saber espaço para a rádio de todo o Brasil, também participar no programa. Essa é a ideia, né, Eveline? Agora pode fazer a sua pergunta ao diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, Disseu Greco. Olha, bom dia, Disseu. Na verdade, como a gente está aqui na Amazônia, e a gente tem uma grande preocupação agora, que a gente vê que as doenças transmissíveis, DST AIDS também, infelizmente, já chegaram às populações indígenas no Brasil. E eu queria saber como fazer para chegar a essas comunidades e orientar esses povos que a gente sabe que tem toda uma outra cultura, uma outra tradição. Então, como assim a campanha pretende chegar às comunidades indígenas para despertar também lá dentro essa prevenção da DST AIDS? Bom dia, Eveline. Obrigada. É uma população que nós temos um interesse enorme, porque é de difícil acesso, com cultura diferente, como você bem o disse, e que ainda tem uma outra coisa importante associada, que é a quantidade de hepatites, principalmente hepatite B, hepatite Delta, nessas regiões, principalmente regiões ribeirinhas. Então, o departamento, que também se envolve com as hepatites, tem, junto com a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, procurado, associado, inclusive, com colaboração internacional, o NAIDES participe em algumas situações, de chegar a aumentar o acesso a uma rede dentro da região amazônica, para que essa informação chegue, chegue de maneira correta, culturalmente correta, diferente, a conversa tem de ser diferente, e que tenha também, nesses locais, acesso ao preservativo e a discussão sobre riscos. mais alguma pergunta, Eveline? Isso. Certo. A outra seria também, a gente sabe que, esse ano, a gente teve um grande número de jovens homossexuais, que houve um aumento ainda mais nesse público, mas a gente sabe também que as mulheres jovens, elas também estão sendo afetadas, muitas mulheres jovens, dos seus 16, dos seus 29 anos, também estão sendo uma das maiores vítimas da ADST, pelo fato de também estar nesse período de reprodução, enfim, então como fazer também, para organizar, para chegar para fazer com que essas mulheres jovens no Brasil, também não sejam tão atingidas com a ADST? Foi muito bom você ter lembrado, nós ficamos falados com os homens e as mulheres também fazem parte desse processo, elas têm razões grandes, vulnerabilidades, num país como o nosso, um país que é, por história machista, a discussão sobre o sexo é muito mais estar na mão do homem, então desde o ano passado, quando fizemos uma grande campanha com mulheres jovens, foi o carnaval do ano passado, nós estimulando que cada situação onde o sexo está sendo parte dessa relação, que a mulher também se previna. E a prevenção, claro, é ter o preservativo disponível em qualquer situação. E para mulheres em situações mais específicas de risco, o Ministério acaba de adquirir, que vão começar a receber no começo do ano, 20 milhões de preservativos femininos, que vão servir para nichos mesmo, situações específicas, de risco aumentado, em situações muito mais vulneráveis, vão ter disponíveis, além do preservativo masculino, como eu comentei, 400 milhões são distribuídos anualmente pelo Ministério da Saúde. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que hoje conversa com o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco. Aliás, ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, e agora nós temos a participação do Lucas Vilas Boas. Ele é da Rádio Barreiras AM, de Barreiras, na Bahia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciano. Bom dia, diretor Dirceu Greco. Tudo bem? Bom dia. Bom, o boletim epidemiológico da AIDS-DST, divulgado no último dia 28 de novembro, senhor de seu greco, aponta que o Brasil teve uma queda leve na taxa de incidência dos casos de AIDS para cada 100 mil habitantes. Mas aqui na Bahia, o boletim também apontou o inverso, um aumento na taxa de incidência de AIDS notificados em todo o estado entre 2009 e 2010, inclusive com destaque para a capital baiana, que também teve um aumento no número dos diagnósticos de pessoas com AIDS. O que o Ministério da Saúde planeja fazer para mudar esses números e, inclusive, tentar pelo menos igualar a diminuição da incidência de AIDS no Brasil inteiro? Lucas, esses números são interessantes, né? Você pega o Brasil como se fosse um país único e nós temos várias regiões e cada região tem a sub-região, cada cidade tem uma sub-cidade que as coisas são diferentes. A Bahia, nós temos um interesse grande em cada vez mais participar, nós temos uma discussão recente com o secretário Sola para fazer um grupo de trabalho, inclusive, para que nós ajudemos, também junto com organismos internacionais, a estar em cada lugar, facilitando, que, como eu havia comentado anteriormente, vou puxar um pouco para esse lado, nós estamos falando de novo sobre números que refletem uma realidade que foi de 3, 4 anos atrás. Mas, se nós olharmos agora a história da incidência, que é uma palavra diferente, que é o número de pessoas que estão se infectando nesse momento, esse é um grande risco para todos mesmo, porque esse aí vai refletir daqui a 4, 5 anos quando nós vamos fazer o novo boletim de 2016, 2017. Então, cada vez mais, nós estamos buscando que seja facilitado o acesso ao diagnóstico. Quer dizer o quê? O acesso ao teste, não só para HIV, mas já falando de sífilis, mas de hepatites, nas situações de encontro com o serviço médico. Isso é muito difícil e muitas vezes complexo, porque no imaginário popular, a discussão sobre testes que envolvem a sexualidade é uma relação difícil na relação médico-paciente. Nós temos estimulado, agora eu falo como profissional médico, cada vez que eu recebo um paciente que me procura, não é especificamente para cuidar de infectologia, mas de clínica médica. Em vez de oferecer apenas colesterol, triglicérides, glicemia, discuto também sobre a possibilidade de que ele faça também teste para definir se ele teve contato com hepatite, se ele teve contato com hepatite B e C, com o treponema pálido, que é da sífilis, e com o vírus da AIDS. Quer dizer, essa discussão pode facilitar uma coisa importante, que eu discuto a história da prevenção. Se essa pessoa aceitar fazer o teste e for negativo, é um outro momento importante para discutir sobre o futuro. E se ela for positiva, eu tenho a oportunidade de oferecer o tratamento que é eficaz, desde que seja feito de maneira correta e no tempo correto. Alguma outra pergunta, Lucas? Não, Luciano. Só agradecer a você e o diretor de seu greco pela atenção e pelos esclarecimentos e desejar a todos um bom dia. Obrigado. Bom dia. Nós agradecemos a sua participação e agora contamos com a rádio Rede SimSat de Vitória, no Espírito Santo. De lá fala José Roberto. Alô, José Roberto. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia também, Aldir Seu Grego. Eu gostaria de saber se essa redução da AIDS, ainda bem que reduziu, isso não é flutuante. Por exemplo, se isso pode voltar, se Carnaval influencia isso, e falar um pouquinho da sífilis também, que me parece uma coisa que não é bem entendida para o brasileiro. É, José Roberto, é muito importante essa história da flutuação. O que acontece no país, o Brasil tem uma história em relação ao enfrentamento da AIDS que é extremamente interessante. Foi o primeiro país, e nem só, vamos falar em desenvolvimento, que vamos colocar, vamos marcar, que decidiu que ia oferecer para todos os seus cidadãos o acesso ao diagnóstico, ao tratamento, sem custo, e aos exames necessários para continuar o acompanhamento do HIV, da sífilis, de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um exemplo internacional. A partir daí, vários países, agora, felizmente, o mundo inteiro começam a achar que é importante mesmo que a gente acesse a isso. então, houve uma diminuição muito intensa de casos no período quando isso começou e agora uma certa estabilização que também é importante. Se comparar com o país do mundo, o Brasil tem a taxa de prevalência e incidência igual na América do Norte e na Europa Ocidental, quer dizer, de países desenvolvidos no sentido amplo da palavra, nem sei como desenvolvido cada um desses também é, mas esses chamados países desenvolvidos o Brasil é igual. Agora, você tem toda a razão que o grande risco que acontece depois que um sistema desse se estabelece é que aparentemente as coisas desapareceram. Eu não sei se você pegou o começo dessa entrevista, mas eu estava comentando com o Luciano que é importante que a gente faça isso que eu estou aqui fazendo mais vezes por ano para não ficar parecendo que é só no primeiro de dezembro no carnaval que as pessoas transam. Não é verdade? Absolutamente. O número de nascimentos nove meses depois do carnaval não é diferente do resto do ano. Então, nós temos que manter esse processo inconstante para evitar que acabe esse nosso cuidado. Uma coisa que mudou muito e talvez tenha influenciado é a história da mortalidade em relação ao HIV porque a gente não escuta mais dizer e não aparece em lugar nenhum pessoas importantes falecendo. Portanto, do ponto de vista de visibilidade. Já tem anos que a gente não escuta isso, mas o Brasil ainda tem mortalidade. Tem 12, 11 mil e poucas pessoas que morrem por ano com HIV AIDS. Então, nós temos que manter, como você disse, com toda razão, um cuidado, um acesso, a facilitação de estar perto e outra coisa, lutando contra discriminação e preconceito que algumas vezes certamente afastam as pessoas do diagnóstico. Nós só passamos de passagem por travestis que é um grupo que tem uma vulnerabilidade enorme em todo sentido e tem um preconceito absurdo num país como o nosso. Uma violência que não dá para nem a vontade de falar uma coisa muito pior do que é. É impressionante você pensar que as pessoas são agredidas porque decidem sexualmente ser diferentes das outras. Nós temos um papel nisso, sim. Alguma outra pergunta, José Roberto? Não, obrigado. Queria agradecer ao senhor pelas informações. Muito obrigado por sua participação e agora vamos a João Pessoa na Paraíba com a rádio Arapuã FM. De lá fala Washington Luiz. Alô, Washington. Bom dia. É, muito bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Um abraço ao doutor do seu drenco. Eu queria saber aqui para o estado da Paraíba, especialmente a capital de João Pessoa, o que é que o Ministério da Saúde tem. Tendo em vista o governo do estado tem lançado algumas campanhas às entidades civis não governamentais que também têm abraçado, inclusive o nosso sistema Arapuã tem abraçado essa causa, inclusive com algumas campanhas educativas de orientação. É tanto que na nossa TG que faz parte do grupo aqui que é a TG Arapuã, doutor do seu, nós fazemos também campanhas, inclusive com entrevistas esclarecedoras, trazendo pessoas que possam difundir e conscientizar ainda mais aos jogos. Como é que vai funcionar essa campanha? O que é que a Paraíba pode receber? O que é que nós podemos contribuir com o Ministério para que a gente possa sair desse marasmo, dessa situação difícil que vive hoje, não só o país, mas também o estado da Paraíba, até pela falta de informação das pessoas, uma concentração mais aprofundada. Queria que o senhor pudesse esclarecer e trazer para os nossos ouvintes o que é que o senhor pode fazer, o que é que nós podemos contribuir ainda mais, já que nós já estamos aqui cumprindo também o nosso papel em parte, mas sabendo do Ministério o que é que pode trazer para a Paraíba, o que é que nós podemos unir mais as nossas forças para tirar o nosso jovem, principalmente o jovem, porque a geração que é o estado é o mais difícil de se conscientizar, mas os jovens que estão começando agora, o adolescente, a gente tem um papel preponderante nesse sentido. Bom, acho que obrigado. Eu tenho a impressão que você está fazendo exatamente o que a gente quer, né? Quer dizer, ter um acesso à informação via televisão que tem essa penetração junto com rádio enorme no país, a relação do departamento com a coordenação municipal de João Pessoa e do estado é muito intensa, né? Cada atividade dessa, eu não sei se os ouvintes sabem, mas essa estrutura nacional ela é representada nos locais de decisão dentro do departamento, como é que a gente lida com cada um desses pontos. E você tocou num ponto que eu acabei, e nós esquecemos até de comentar com mais intensidade, você colocou muito bem que nada disso pode acontecer, eu falei do estado, né? Representado pelo governo federal, um estado municipal, nós falamos sobre a rádio, falamos sobre os médicos, falamos sobre a escola e outro ponto extremamente importante nesse papel é exatamente a sociedade civil organizada. Ela está envolvida nisso em todos os pontos, porque cada vez nós preparamos uma campanha, a participação e sem essa, sem essa chamada educação de pares, né? As pessoas poderem entender a língua que seja mais fácil que é essa que nós no rádio aqui fazemos na televisão, que por mais que a gente consiga não utilizar jargões médicos e falar com uma linguagem que seja fácil para todos, acho que o par é o mais importante. Então, o departamento tem feito, junto com o município, junto com o estado, junto com as organizações de cidade civil, um esforço que tem de ser conjunto mesmo. Esse exemplo brasileiro que faltou o último agente diz que nós não teríamos acontecido nada disso se não tivesse o SUS, que é extremamente importante lembrar disso, é um país que tem uma capilarização de acesso a toda a população com dificuldades, não é uma panaceia, mas é uma estrutura invejável, né? Sem o SUS não teríamos nada disso acontecendo, então nós temos que reforçar que o SUS é nosso, tem de ser melhorado, mas é lá que cada uma dessas coisas complicadas que o Brasil enfrenta acontecem. Tudo que é caro e complexo, nós pagamos, nós, não é o governo, nós cidadãos que pagamos impostos que retorna pelo SUS, que é tratamento de AIDS, tratamento de hepatite, acesso a teste, acesso a cuidados, transplante, os sinais crônicos está tudo relacionado, então temos um papel junto, tomara que continuemos juntos, Washington, nessa luta aí, nessa bela João Pessoa. Um abraço. Mais alguma pergunta, Washington? Não, Luciano, só agradecer a oportunidade do Sistema Araújo a poder participar e deixar somente um lembrejo do doutor Ticeu, que nós precisamos pela pouca experiência que nós temos, por ter nos apresentadores aqui de programas de rádio e de televisão, eu acho que nós dizemos que devemos e podemos e temos a obrigação de atingir aquele homem lá do CIC, aquele homem menos informado, porque nos grandes centros você tem uma determinada informação, fica mais fácil, a comunicação é mais rápida, chega mais perto nos bairros, nos periferias, agora lá na conta, lá embaixo, aquele homem que está lá no pé da roça, ele precisa, tem maiores que mais principalmente o jovem ou o adolescente, para que a gente possa um dia chegar e comemorar e fazer, senão a nossa mensagem foi entendida por aqueles que mais precisam. Meu cumprimento, o abraço, estamos aqui sem ver a solução. você tem toda razão nessa afirmação de chegar nas pontas, nós falamos sobre isso, e outro ponto importante, eu vou aproveitar isso antes da próxima pergunta, que é chegar naqueles locais onde a concentração é muito grande de pessoas, nós estamos falando, falamos sobre carnaval, que é a concentração importante, mas estou falando sobre locais onde nós estamos implantando grandes obras, então tem obras grandes, a região nordeste, a região perto de Recife, com grandes obras em Soape, em Goiânia, Belo Monte, que vai ser construída, cada lugar desse concentra 30, 40 mil homens, de repente, de uma vez, longe da família, nós temos discutido isso e implantado programas que vão ser muito importantes, principalmente com acesso ao rádio, então vai ser importante que nós façamos isso juntos. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje com o doutor Dirceu Greco, ele que é diretor do departamento de DST, AIDS e doenças virais, hepatites virais do Ministério da Saúde. A participação agora da rádio Boas Novas FM de Colinas, no Tocantins, com o Arnaud Ferreira. Alô Arnaud, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia doutor Dirceu. Um dos grandes problemas da saúde no Brasil e no mundo é o elevado índice de doenças sexualmente transmissíveis, e principalmente os sífilis. a minha pergunta é, doutor, essa proliferação, esse aumento pela falta de informação e o que que o governo vem fazendo para diminuir esses altos índices de doenças sexualmente transmissíveis. Arnaud, obrigado. Gostei muito do nome da rádio. Boas Novas, tomara que a gente saia daqui com várias delas aqui também. uma parte importante que você comentou, como é que nós enfrentamos as doenças sexualmente transmissíveis no senso lato, aí nós estamos falando de sífilis, HIV, HPV, HTLV, tem várias Hs para começar, e hepatite B principalmente, que transmite muito facilmente. E todas elas transmitem da mesma maneira, que transmitem através do sexo e se você utilizar preservativo, não só se protege delas, mas até da gravidez indesejada, que é parte do processo. Então, como é que nós enfrentamos isso? Qual é o papel de cada um de nós tem para que isso seja mudado? Você falou sobre informação. Essa é uma coisa estranha, porque nos trabalhos que nós fizemos no Brasil inteiro, a informação acaba chegando em cada lugar. Nós perguntamos para todas as pessoas se sabem como transmite, como não transmite essas doenças. Mais de 95% sabem. a grande dificuldade que nós estamos aqui discutindo e que podemos cada vez mais trabalhar juntos é como é que você transforma o conhecimento em mudança de atitude. Então, esse é um ponto importante. Cada vez mais informação e cada vez mais precoce a informação tem de chegar. Outra vez, a escola é um ponto importante. Não é que a escola seja o único lugar, mas se na escola o assunto aparece, certamente ela volta para a família. A discussão na família facilita que esse ponto de discussão sobre quando, como e eu vou me relacionar com outra pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, ela pode ser feita de maneira mais correta. Alguma outra pergunta, Arno? Só mais uma, Luciano. com relação a AIDS, nos anos 80 era uma doença fatal. Hoje, já existe remédios que controlam essa doença. E, segundo as pesquisas, demonstra que houve um certo comodismo por parte do brasileiro, principalmente na faixa etária mais nova da população. O Ministério da Saúde vai continuar reforçando ainda mais essa informação com relação à AIDS, que é uma doença altamente contagiosa e destrutiva? De novo, voltamos a onde é que nós vamos investir. Relembrando para quem começou a escutar agora que a campanha é apenas um pedaço do processo que é anual. A campanha é levantar a bola para a gente chutar durante o ano inteiro e fazer gol no final do ano e as boas novas aparecerem cada ano que a gente for mostrar o boletim. Então, isso aí é extremamente importante e faz parte do mandato do governo para fazer isso junto com a população. Eu vou aproveitar essa coisa que você comentou sobre o tratamento que o tratamento é um ponto que nós mal tocamos aqui. Nós temos hoje no Brasil 215 mil pessoas em tratamento recebendo 20 medicamentos diferentes disponíveis através do SUS, 10 deles fabricados aqui no país. Um deles foi por quebra de patente, o único que aconteceu foi no governo Lula e o segundo foi um não reconhecimento de patente recentemente fabricando mais um medicamento no país. O Brasil investe 780 milhões de reais só com compra de medicamentos. E eu repetindo o que eu disse anteriormente, como médico, meu paciente que chega diagnosticado com HIV AIDS e começa a tratar e me pergunta doutor, quanto tempo que eu vou ter pela frente? Eu digo o seguinte, hoje, um país como o Brasil que oferece medicamentos, se você tomar de maneira correta a sua chance de sobreviver a AIDS quase 100%. Não vai ser a AIDS que vai te levar para o lugar que nós todos vamos. Há muito efeito colateral, isso é uma discussão paralela, mas é possível controlar desde que as pessoas não só conheçam o seu estado, têm acesso a cuidados de qualidade, que é um ponto importante, o SUS cada vez mais está sendo discutido pelo ministro, fazer SUS de qualidade, receber a pessoa de maneira correta, ter acesso a informação, acesso a discussão com o seu médico com o seu pessoal de saúde. Isso pode mudar, porque à medida que nós consigamos diagnosticar mais precocemente, a pessoa diagnosticada precoce em tratamento, a chance dela transmitir o HIV cai exponencialmente, cai muito. Então, nós temos esse papel juntos, facilitar o diagnóstico, facilitar que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico, e o ministério, junto com a compra de testes rápidos para sífilis, vamos disponibilizar junto na rede Segundo, ano que vem, 4 milhões e meio de testes rápidos para HIV. Então, esse é o papel que cada um de nós tem, facilitar o acesso com cuidado de qualidade, sem preconceito, tanto quanto a discriminação, que é possível que a gente consiga controlar realmente a epidemia da AIDS, das DSTs e da hepatite, agora com vacinas para hepatite B, e diagnóstico precoce também para hepatite C, que o tratamento também pode ser eficaz. E agora, no programa Brasil em Pauta, Rádio Rural de Santarém AM, com Keliane Tomé. Alô, Keliane, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, doutor Diceu. Bom dia. Eu quero saber, os medicamentos fitoterápicos, tem condição de ajudar no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, as plantas da Amazônia? Essa é uma pesquisa importante que o país cada vez mais busca, porque tem muito medicamento que nós utilizamos que vieram de plantas mesmo. O que eu tenho lembrado a todo mundo que me pergunta sobre isso é o seguinte, tem de pesquisar, sim, nós temos de buscar de maneira correta, principalmente nessa plenitude que a Amazônia tem de plantas mais diversas, com produtos químicos mais diversos, inclusive com, não só na Amazônia, mas se buscar até no mar, tem algas que tem também materiais que você pode ser utilizado, mas isso tem de ser feito de maneira correta, com pesquisa definida. O grande risco que nós temos é aparecer fitoterapia, a pessoa parar de usar o medicamento, que é o medicamento que a gente conhece, com todos os efeitos colaterais que existem, mas sabemos que é eficaz, então nós temos que ter muito cuidado. A indicação tem de ser de maneira correta, a pesquisa tem de ser cada vez maior, mas por enquanto, você vê, com toda essa pesquisa no mundo, com medicamento disponível, nós já fazemos tanto erro, tanta coisa difícil de fazer, devemos pesquisar, mas com calma em relação à aplicação dessa pesquisa. Alguma outra pergunta, Keliane? O uso de preservativo, ele é garantia absoluta para evitar as doenças sexualmente transmissíveis? Boa pergunta, absoluta, o que eu lembro aqui é só a morte, mas certamente o uso do preservativo em situações claras, na hora correta, o que a gente diz é que a transmissão não existe. Se você usar o preservativo em toda relação sexual, eu estou voltando atrás dizendo que é quase absolutamente certo que você não vai transmitir nem se infectar. E preservativo de boa qualidade, que são distribuídos, utilizados na hora certa, retirados de maneira correta, eles são a proteção mais eficaz hoje para evitar a transmissão de todas as doenças sexualmente transmissíveis que nós comentamos. E, claro, como uma coisa a mais a gravidez indesejada, você ter certeza que não vai se engravidar em situações que você não quer. Bem, doutor Diceu, nós conversamos sobre essas doenças e falamos algumas vezes sobre sífilis, inclusive essa novidade de que o SUS vai oferecer o teste rápido para sífilis. Quando é que isso vai acontecer? E o senhor falou também da rede Cegonha, que também terá isso. Já é para o ano que vem? Já, já está, já está comprado. E os números são enormes, porque nós temos, como eu comentei, 3 milhões e meio de gravidez por ano e para cada uma delas vai ter teste disponível e também para ter na rede em situações específicas, principalmente no lugar de difícil acesso, como vários dos nossos radialistas que participaram aqui convivem. e aí ela, quer dizer, o acesso é importante, mas outra vez, quanto mais as pessoas se diagnosticarem ou pedirem o seu médico para pedir o exame e que o seu médico ofereça o exame, melhor nós vamos estar, nós vamos conseguir juntos, primeiro, uma coisa definida. Até 2015, o Brasil se comprometeu a acabar com a transmissão vertical do HIV. Transmissão vertical quer dizer a mãe infectada passar para a criança que nasce. com tratamento correto, com uma rede pré-natal bem realizada, com acesso ao teste e com medicamento correto, nós conseguimos baixar para menos de 1% o risco de transmissão, que é a definição de não transmissão. Então é possível, sim, é possível que juntos, fazendo essa informação mais possível, de maneira correta, de maneira clara, ampla, e claro, as pessoas têm uma página que é do departamento, depois você pode colocar no ar aí, que é www.aids.gov.br, que tem muita informação e muito local até de nos cobrar coisas que nós devíamos estar fazendo e talvez não estejamos fazendo de maneira tão ampla como a gente gostaria. O senhor falou desde o início que a campanha é apenas um ponto do trabalho todo que é desenvolvido. Quais são os próximos passos para o ano que vem, por exemplo? essas grandes ações programáticas. A que a gente tem feito muita propaganda dela é o que chama Fique Sabendo, que é o acesso fácil ao teste de diagnóstico. A Brasília acabou de terminar a Conferência Nacional de Saúde a semana passada. Nós estruturamos um stand lá de Fique Sabendo, com um consideramento pré-iposta, fizemos mais de 550 testes. Aqui nós estamos em Brasília, que em Brasília tem um projeto que é associado ao departamento, que levam num trailer no parque da cidade para populações mais vulneráveis. Então, esse é um ponto que já falei do diagnóstico. O oferecimento do medicamento está em todo lugar. A compra de preservativo e a facilitação do acesso nós estamos cada vez mais discutindo para que nas escolas, em situações de posto de saúde, sem burocracia, cada coisa dessa esteja pronta. E dois planos de enfrentamento grandes, da feminização chamada com as mulheres e gays, homossexuais e travestis, que é um plano transversal, desculpa, horizontal, que começa e continua e não apenas o corte das campanhas. Doutor Diceu Greco, muito obrigado por sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço pelo departamento, pelo ministério. Muito obrigado, parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Obrigado. Nós estamos encerrando, neste momento, o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.